Música Lambda, lambda, lambda nerds! Bem-vindos a mais um Nerd Player. E vocês sabem, vocês sabem que eu me amarro em Sandbox, Open World. Mundo aberto, caixa de areia, caixa de areia demais. Jogos onde você tem liberdade de ir pra lá e pra cá. Vocês sabem que eu gosto de jogos lineares também. Mas é que no jogo, com essa liberdade, no jogo aberto, é que eu entro no mundinho. E por que não o mundinho de Hong Kong tá muito legal no Sleeping Dogs? Então vamos voltar. Já tem um vídeo de Sleeping Dogs. Você pode clicar aqui para ver o bandido da Lambretta. Foi muito sucesso. Vamos voltar a jogar Sleeping Dogs. Mas pera... Tem uma notícia pra dar pra vocês. Não se desesperem, mas... Tipo, esse é o penúltimo Nerd Player do ano. Porque o seu Gaveta vai tirar férias, rapaz. Então, eu só quero deixar vocês já sabendo, pra vocês não tomarem um susto semana que vem. Semana que vem é o último episódio de 2012 do Nerd Player. Depois do Gaveta tirar um mês de merecidas férias. Muito obrigado, Gaveta. Então não fiquem desesperados, porque ainda vai ter coisa no canal. Vai ser atualizado e tal. Só que o Nerd Player vai dar uma parada. Então, calma. Você ainda tem tempo pra ver mais um... Momento Jabá Absurdo! Momento Jabá Absurdo! Isso aí, Nerd, porque nós estamos falando uma coisa muito legal. Aqui, a gente já faz Jabá legal. Aqui, no Nerd Player. A gente está falando do... Estou jogando. Você conhece Estou jogando? Estou jogando uma rede social brasileira. Brazuca The Games. Então, nós aqui, ó. Nós somos íntimos, rapá. E esse aqui é o meu perfil. Alô, Tony. Pode me adicionar lá. Pra quem não sabe, é isso. É tipo uma rede social de livros, por exemplo. Talvez você já conheça. Você tem um perfil. Você adiciona um jogo. Aí você diz. Você está jogando. Se você já zerou. Se você gosta. Se você quer trocar. Se você empresta. Você, sabe, cria sua vida social em volta dos games aqui. Faz amigos, né? Ou seja, pode me adicionar. A gente bate um papo. Troca experiências de jogos. E etc. E muito legal um feature que eu estou implementando para este Natal de 2012. A Wishlist. Você não entendeu? Bota aqui, gaveta. Wishlist. A lista de desejos. Que é onde você vai pegar. Adicionar os jogos que você quer ganhar no Natal. Ou em qualquer outra ocasião legal e festiva que você mereça ganhar um jogo. E aí, depois de criar essa lista, você pode compartilhar por Twitter, por Facebook, por e-mail. Então, para quem você quiser, como eu estou compartilhando a minha lista para quem eu quiser, para quem quiser dar presente para o Jovem Nerd. Você clica na lista e você já vai no Busca Pé, você já vê onde é que é mais barato, etc. Então, ó galera, vai lá, cria seu perfil, cria seu wishlist e dá uma olhadinha na wishlist do Jovem Nerd. Muito bem, olha a minha camiseta nerd, olha aí. Eu sou um policial disfarçado nerd. E agora eu tenho que fazer uma missãozinha aqui para a galera do mal. Missãozinha Hong Kong. Organização inglesa durante muitos anos, então mão inglesa. Vambora, vambora. Então foi isso, não pode falar e dirigir. Não pode parar e dirigir. Olha, me desconcentra, rapaz. Não amassou não, né? Está tudo bem. Maleta, maleta, maleta. Moço, essa maleta não é sua não, né? E com mil Hong Kong créditos aqui. Olha aí, ala de fogo. Vamos trabalhar aqui de coletor. Então, eu estou armado, eu estou armado. Aqui, olha, pneu, no pneu, no pneu. Caraca, desintegrou o pneu do cara. E agora? Quero ver... Deixa eu ver no farol, moço, só um minutinho. Caraca, o carro quica. Vamos lá. Caraca, não! Puta aqui, pare! Caraca, não! 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 Puta aqui, pare! Está vendo essa porra de falar no telefone, rapaz, dirigindo? Está tudo bem. O carro está bem ainda. Praticamente um... Just a flesh wound. We thank thee, Lord, that in thy mind... Come on, then! What? Look, you stupid bastard! You've got no arms left! Yes, I have! Look! Just a flesh wound. Oh! Caraca, que freado! Que ABS foda que esse carro tem! Olha aí! Ai, ai, ai! O que eu tenho que fazer? Eu perdi a apresentação do cara? Que que é isso? Ai, ai! Puta que pariu! Eu vou começar a apresentação do carro já assim. Hold shift weapon aim! Puta! Ah, garoto! Boa, rapaz! Ui! Foi bonito, foi bonito! Ai, meu Deus! Espera aí, rapaz! Nha! Não! Apertei a porra da montanha errada de novo. Alô, eu tenho que precisar de um carro! Sai, mãe! Sai, moça! Sai, moça! Não, 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 não! Aqui, aqui! Ai, ai! Isso! Parou, 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 parou! Eu vou perder! Eu vou perder o alvo! Eu vou perder! Não! Eu entrei no carro! Eu entrei! Anda! Vamos embora, vamos embora! Ai, 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 ai! Passei um, passei um! Já passei um! Calma, 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 calma! Vai, malandro! Vai, malandro! Não! Puta que pariu! É um shift! Caraca! Vem, vem você! Você, 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 você! Você, 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 você quer? Ba, 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 ba! Iiii! Burn out! Explode! Explode! Não explodiu! Não explodiu! Tá vendo? Que cagada! Ba, 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 ba! a ii ai ai pex chega ai rapato Ai ai, TÁ ATIRANDO EM MII To Atirando emmi To Atirando emmi to atirando emmi Quem ta tirou? O cara aqui vou dar um peròzinho nele ai ai, Não deu pra dar um peròzinho Ah não, eu saí, eu saí, eu saí! Não é pra sair! O que é imortal? Morre no final. Acelera, Ayrton! Viu? Ai, ai, peraí, peraí! Agora, agora que? Que? Não, não, não! Ah, peraí! Que? 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 Não, não, não! Não, peraí, peraí, o que que tem que fazer? Vem, 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 isso, vem, vem pra cá. O que? Agora apertei o quê? Sola, rapaz! Que excelente! Que excelente! O que é isso? Eu não fiz nada! Esse é o problema. Você é um cara que gosta do dinheiro de casa, você tem que pagar. O carro! O carro! Tem drogas no fundo, isso deve ser cumprido do meu dedo! Não se preocupe! Eu sou desculpa! 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 A mulher pulou foda! Vamos lá, vamos entregar o carro! Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Aquela Lamborghini que saiu do sinal e engatou no meio de dois carros. Aí o cara sai, ó. E aí foi balonando isso aqui, ó. Caralho, caralho. Que que foi isso, cara? O cara se assustou? Se assustou aí, cara? Tu se assustou aí? Olha aí, rapaz. Que lugar é esse? Você tava morando naquele apartamento de bosta? Central? Olha aí o upgrade, rapaz. Mas que beleza essa vida de policial disfarçado de bandido. O cara não dá descarga, meu irmão. Que nojo, cara. Que nojo. Quero ver. Ai, meu Deus do céu. Descarga. O cara não dá descarga mesmo, cara. Não dá descarga. Ah, eu sei. Vocês sabem que eu tenho que lavar a mão, porque eu não consigo. Ai, meu Deus. Olha aí, qual é o computador? Xingling. Com tela azul. Olha a minha cozinha, cara. Adivinha o que que vai ter na geladeira? Casa de solteiro. Que que você vai fazer? Latinha no chão, pra não perder o costume de fudido. Que que é isso, rapaz? Que que aconteceu aí, meu senhor? Onde é que tá meu carro na garagem? Aqui é a garagem? Não, lojinha. Olha a loja, cara. Que beleza. Lojinha pegadinha numa ladra. Vamos desse agora? Vamos fazer um Jog Bust? É bem legal. Jog Bust é o seguinte. Você chega e atropela uns caras. E aí já tira... Levanta aí. E aí já tira a metade dos caras do teu caminho. Ai! Pera aí. Cara, eu tô todo tempo pra você jogar que eu não lembro. Ai, ai, o cara da faca. Olha a faca! Olha a faca! Alguém me ajuda! Ai, ai, ai! Não, não! Não, é fio! Ah, não! Porra! Ali, ali. Parece um áudio, um negócio bonito. Pera aí, moço! Pera aí! Não! Aê! Com licença, moço! Carona? Carona? Obrigado! Com licença! É, como se fosse aquele áudio do Homem de Ferro. Que rádio é essa que o cara tá escutando? Agora eu tenho que correr. Olha lá! Clean Drive! Vai ter que bater o recorde do cara. Pá, 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 pá! Tá, definitivamente eu não sou bom nisso. Aqui ó, pessoa, pessoa. Pessoa pedindo um favor, pessoa pedindo um favor. Eu te ajudo. O cara mergulhou pra cima do carro! Putz grila! O cara quer fraude de seguro no carro. Mas e os pássaros? As galinhas! Morreram todas as galinhas? Vamo lá! Tch. 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 Meu Deus do céu! Perdão! Meu Deus do céu! A moça quebrou o pescoço e tudo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Corre, corre, malandro, corre, malandro, corre, malandro, pula, malandro. Eu fui de cara da pedra, mano. Mas eu fui de cara. Não é bom? É bom os carros, né, moço? Isso, isso. Olha o outro. Não, o cara tá de pé. Ficou de pé. Olha o outro. Meu Deus. Desculpa, moço. Ai, meu Deus. Moço. Moço. Tá tudo bem, moço? Moço, desculpa qualquer coisa, tá? Desculpa qualquer coisa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Desculpa, moço. Desculpa. Ambulância, ambulância. Agora eu quero ver o resgate. Olha só, eu não sabia o que isso ia acontecer aqui. Meu Deus. O que aconteceu? Roubaram a ambulância? Deixa... Olha só, o que que é isso, cara? Agora chegou a ambulância pra salvar o cara da ambulância. Não, pra salvar o mesmo cara. Esse cara aqui, foda-se. Esse job sucks. Esse job sucks. Olha, que abuna. Olha. Onde o carro faz a manobra. Desculpa aí, hein, gente. Faz o B.O. aí. Foi um carro preto. Eu quero fazer um job bus. Pera aí. Eu tenho que botar uma câmera pra fazer o jogo. Livrar a cidade das drogas. Olha aí. Olha a galera. Olha a galera. Então a gente já sabe qual é a estratégia, né? Eles estão ali, hanging out. Bando de bandido. Você vai. De volta ao futuro. Errei todo mundo. Pera aí, desculpa. Pera aí, de novo. De novo, de novo. Agora, 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 agora. Meu Deus. Gente, é tudo traficante, tá? Eles são maus. Aqui, ó. Pera aí. Dá licença, moça. Isso. Agora, ó. Ih-ha. 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 Eles são maus, hein, gente. Eles são maus. Eles são traficantes. Isso, garoto. Ih, não. O carro chegou com vários. Então, vambora. Uma porrada. Não, não. Eles voltam para os carros. Vem, cara. Vem, vem. Sério. Sério. O que você quer, mesmo? Obrigado. Ah, acabou. Tux defeated. E vocês são tux ou não são tux? Vocês estão tatuados. Tem cara que são. Moço, então, eu tenho que mexer nessa caixa aí. Pode dar licença? Aqui, ó. Ó, radioar camera. Nossa, meu Deus. Bom, vamos lá. Eu tenho que escolher uma combinação de números qualquer. Invalidígitos. Não é nem cinco, nem quatro. E o um e o... Zero. Beleza, agora eu tenho que ir para casa. Eu tenho que ir para a minha televisão para poder pegar os caras. Vamos lá. Tried Activity. Estamos aqui. Eu tenho que identificar quem é o vendedor. Esse maluco aqui? Esse maluco aqui? E aí, eu tenho que mandar prender. Ou esse maluco está só passando? Não. Está só passando, não. Não está indo para lá e para cá. Sabe videogame, né? Que as pessoas andam assim. Ó, na minha volta. O que ele está esperando? Ó, vai na minha volta. Então, vou mandar prender você, hein? Mandei. Puf. A rest in progress. Pega. Pega, ladrão. Cadê a polícia? É esse maluco aqui. Olha aí. Corre, negada. Aê, sujou, sujou. Todo mundo fica... Todo mundo só fora, menos o cara. Vai para o chão, malado. Tem um cara pedindo favor ali, ó. Eu sou o cara dos favor... Eu adoro resolver os favores. E aí, rapá? Tamanho do malandro, compadre. O que é isso agora? Ué. Let's go, Amanda. Aqui? Que isso? É para soltar a loja. Ih, meu Deus do céu. Meu Deus. Que que é isso? Que que é boba? Que porra? Meu Deus. Espera aí, cara. Espera aí. O celular no chão. O celular de alguém largou o celular no chão. Alguém largou o celular no chão. Vamos embora, vamos embora. Espera aí, tem uma mala. Espera aí. O que é aquilo ali? Tem uma mala, maluco. Espera aí. A mala, a mala. Peguei, peguei. Peguei a briefcase. Peguei a briefcase. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Corre para o carro. Ah, 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 ah. Vai te... Que absurdo. What the hell is that? Então vamos embora, vamos embora. Escape the cops. É comigo mesmo, rapá. Não, não. Não, não. Espera aí. Aqui, 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 aqui. Virei, virei, virei. Ah, aqui, olha. Olha o bequinho. Olha o bequinho. Que atrás? Não, não. Feio. Feio. Ai, ai, ai. Espera aí. Nossa. Olha o pulizão. Virou. Ah, que excelente motorista. Virou para cá. Virou para cá. Virou para cá. Ah, o pulizão ficou para trás. Aê, garoto. Pull over. Pull over. Espera aí, cara. Aqui, está bom? Papapapapá. Parapá. Ai, meu Deus. Desculpe. 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 Eu ia pegar o cachorro quente com esse cara, eu juro, cara. Moço. Você desculpa. Você está bem, moço? Posso pedir um completo com purê de batata? Não! Ha, ha, ha. Esa. Desculpe. Ei. 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 Você. Ei. Obrigado.